Da hora! Doni, por que você é tão idiota? Ah, foi mal! Eu só tava tentando jogar com estilo! Como sempre! E agora vejam como é que fazem os profissionais! Uoooooo! Uoooooo! Olá! Eu achei a bolinha! Maneiro! Nossa! Eu sou nova! Alice, bora fazer amizade? Me traz uma água! Tô com sede! Você não entendeu! Eu vou estudar com vocês na faculdade! Aproveita e me traz uma toalha fresca! E eles acham que eu sou uma empregada? Ai, como é que eu vou me entornar com esses riquinhos? Ai! Ai, beleza! Então talvez na faculdade eles me notem! E eu sou um gênio! Oh! Olá! Você é nova? Aham! O meu nome é Alice! Haha! Por que ela sentou do lado dela? Não vai dar bom! Bora ser minha amiga! Ah, eu sou a Ariel e você sabe que precisa de uma amiga como eu! Haha! Ih, por quê? Haha! Olha pra eles! Eles não são ninguém! Mas eu sou uma ótima aluna! E eu sou um gênio! Haha! 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 Olha aqui! Haha! 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 E o que que isso tem de tão genial? Haha! Eu sei multiplicar números grandes de cabeça! Haha! Me dá números grandes pra multiplicar! Haha! Haha! Você tem medo de números grandes? Hahaha! Hahaha! Ah! Pronto! Começou! Tá tudo bem com você? Ai, meu Deus! Eu tenho que me entornar logo com os riquinhos! Senão eu vou ficar até o fim da faculdade com essa louca! Hahaha! O que que tá acontecendo? Será que eu vou lá com eles? É a chance de fazer a pizade! Uhum! 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 Yeah! Você são o melhor casal dessa faculdade! O mais da hora! Você são a elite! Pode beijar! Uhum! 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 Vira pra lá, sua pobre! Só quem é rico pode olhar o beijo do melhor casal da faculdade! Ai, me desculpem, eu só queria poder andar junto com vocês! Por qual motivo? Você acha que pra andar com a gente é só ficar parada do nosso lado? Você só vai poder olhar pra Tina e pro Zach quando tua conta bancária tiver pelo menos seis dígitos! Mas por quê? Eu só estava querendo fazer novas amizades! Parece que eu não vou conseguir entrar nesse grupo! Tá, vou pra casa! Espere que meu dia hoje seja bem melhor! Droga! O que que é isso? Caramba! O pneu furou! Eu vou chegar traçada na prova de espanhol! Tadinha! Acho que ela precisa de ajuda! Olá! Ah, essa é a novata! Olá! Desculpa, mas agora não vai rolar um autógrafo! Cai fora! Não, não! Peraí, o que aconteceu? O pneu tá furado! Eu tava indo pra faculdade, eu tenho prova! Ah, e por que você não tá de carro? Pensei que todo riquinho andasse só de carro! Eu curto o vento fresco enquanto ouço música! Beleza! Tenho que pensar em algo! Não quero ficar aqui de bobeira! Ah, eu também tenho bicicleta! Hum, que legal, né? Tá querendo contar fantástico? Não! Eu quero emprestar ela pra você pra poder ir pra faculdade! O quê? Você quer deixar ela emprestada comigo? Uhum! Mas e como que você vai pra lá? Relaxa! Eu vou andando! Eu não tô precisando de nota! Depois eu refaço a prova! Obrigada! Eu nem sei como te agradecer! Ah, você quer ir com a gente de noite no clube? Que? Com vocês? Mas eu acho que ia ficar meio sem jeito! Eu espero você às oito! Você é bem legal, Alice! Alice! Ela lembrou meu nome! Droga! Já é um nerd! Alô? E aí, Alice! Vem na minha casa às oito horas! Bora resolver problemas de economia! Desculpa, mas eu não posso! Como assim? Achei que a gente fosse fazer uma coisa de meninas! Como verdadeiras amigas! Não somos amigas, Ariel! Aliás, nós nunca fomos! O quê? Não! Espera! Agora eu não sou uma trouxa! Eu tô andando com a Elite! Hã? Uuuu! Será que eu vou ganhar de 5 a 0 de vocês? Olha que eu tô sozinha! Caramba! Uuuu! Oh, Alice! Vem cá! Lembram da Alice? Oxe, ela tá com a gente! Olá! Pra que que você trouxe ela? Ela me deu uma grande ajuda! Aí eu a convidei pra sair com a gente! Tá bom! Deixa ela jogar com a gente! Vai lá! Tenta! Ah! Bom! Vou tentar! Alice, manda ver! Na nossa festa é o seguinte! Quem tomar um gol tem que pagar uma rodada de coquetel pra todo mundo! Uuuu! Beleza! Minha vez! Moça! Pepsi com ouro pra geral! Com prazer! Aí, Tina! Hoje teu visual tá bem maneiro! É! As joias tão top! Obrigada! Eu já acho que as verdadeiras joias são os teus olhos! Uau! Alice! Obrigada! Ninguém nunca elogiou os meus olhos antes! Só falam de coisa material! Tá! Chega! Alice! E de mim você ganha? Hum? Vai! 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 Qual é, Zed? Vai! Uuuu! Ha ha ha! Ha ha ha! Então a nossa convidada paga pra todos? Ah! Eu nem sei como fazer isso! Ha ha ha! Ah! Moça! Por favor, me vê coquetéis pra todos! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Pois não! Ficou em dois mil reais! Ai! Desculpa! Acho que perdi meu dinheiro! Ah! Posso passar no crédito? Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Isso não é uma icone 15! Ha ha ha! Ha ha ha! Ah! Seu dinheiro que você derrubou! Ha ha ha! Ha ha ha! Uau! Tina! Eu sou tão estabanada! Obrigada! Galera, aproveitem! Ha ha ha! Obrigada por me ajudar! Eu quase paguei mico na frente de todos os teus amigos! Ai, não esquenta! É que eu sei como eles são! Só pensam em dinheiro! Ai, nossa! Eu sou muito pobre! Eu e os meus pais vivemos com muita dificuldade! Vai dar tudo certo! O importante é ter um bom coração! Bora lá curtir! Ha ha ha! Que manhã, hein? Por que a gente foi virar noite no clube? Pra depois se arrastar pra faculdade! Oh! Não tava aguentando de fome! Por que que cês tão de mau humor? Bora apreciar esse lindo dia de primavera! Ah, tia! O que que tem pra apreciar? Tô com alergia de primavera! Não é alergia de primavera! É de pobreza! Depois que a Tina trouxe a amiguinha nova, eu tô com vontade de mandar as minhas roupas pra desinfecção! Ei! Pra que isso? Ela é uma boa menina! Tina! Nós somos um clube de elite! Nós já estudamos nessa faculdade há gerações! Nossas famílias que mandam em tudo! E nós combinamos que nenhum estranho entraria no grupo! Ainda mais mendigas, fu! Mas... Ela foi boa comigo! Salvou a minha pele! Por que eu não posso ser amiga dela? Regras! São regras! Se a gente começar a andar com todo mendigo que cruza o nosso caminho, qual o sentido do nosso clube? E o que que eu faço agora? Cês escolhem! Ou nós, ou ela! O quê? Segue sem meu namorado! Como que cê fala assim? A escolha é tua! Quê? Agora até as minhas próprias irmãs? Droga! E agora? Ela tá me ligando! Eu atendo? Não! Se atender, esquece a gente! Ai, caramba! Beleza! Eu dou mais valor pra vocês! Nem quero mais comer! Nos vemos na classe! Calma! Vai ficar tudo bem! Espero que ela não fique chateada! E ache outros amigos! Até essa doida conseguiu arranjar um amigo! Tô com tanta pera da Alice! Ela me ligou chorando hoje de manhã! Ela tava tão mal! Não se preocupa! Ela vai superar! Minha nossa! Eu deixei a Alice tão magoada assim então! Só por não ter atendido! Ih, como é que ela vai superar? Perder o pai é uma grande tragédia! Ela perdeu o pai! Desculpa! Me fala! O pai da Alice morreu mesmo! Você não soube? É? Estranho! Não são melhores amigas? O que eu fiz? Eu tenho que ajudar ela! Alô, Alice! Eu fiquei sabendo agora! E eu tive uma ideia! Eu não consigo! Consegue! Uau! Que casa gigante! Mó, espero que você goste dela! Tô tão feliz que você me convidou pra passar a feira de primavera na tua casa! E vai te ajudar a superar esse momento difícil! Você merece uma vida melhor! Obrigada! Bora! E eu comprei esse vestido aqui da última coleção da Prada! Gostaram? Ele é lindo demais! Você é o nosso orgulho! E eu comprei logo a coleção inteira deles! Você nunca decepciona! Oh! Enfim, chegou a nossa convidada! Família, digam oi pra Alice! Nossa convidada! Vocês? Tão loucos? Pra que trouxeram essa mendiga? Eva, cala essa boca! Alice! Desculpa que eu não quis ser a tua amiga! A Tina falou da tua perda! Eu vi que eu tava errada! Ah! E você? Ah, essas são a Cassie e a Eva! Elas são minhas irmãs! Vocês já se viram! Ah, esses são a dona Cristi e o senhor Neite! Meus pais! Ah, Tina contou pra gente o que houve! Fica com a gente o quanto quiser! Faremos de tudo pra você se sentir bem! Uhum! Vocês são idiotas! E se ela quebrar alguma coisa, hein? Ou pior ainda, roubar a gente! Chega! Preconceituosa! Essa menina já sofreu tanto! Ela tava morando na rua! E agora perdeu o pai! Você pode contar comigo agora! Obrigada, senhor Neite! É muito gentil da sua parte! Ah, ah, sim, tá-se em casa! A Cassie vai mostrar o teu quarto! Vamos! Eu vou te emprestar meus cosméticos! Absurdo! Eu não vou participar disso! Ah, não é nada! Relaxa você, Camar! Uau! Uau! Tudo nessa casa é tão chique! Que luxo! Ai, que cheirinho de riqueza! O que você tá fazendo? Nada, ué! É que eu adoro essas coisas bonitas! Uhum! Eu vi! Você cheirou! Ah, imagina! A impressão é tua! Hum! Beleza! Tá bom! Pode ter sido! Ai! Como ela tá estranha! Eu tenho que ficar de olho! Ai, prontinho! Hora de dormir o sono dos ricos! Eu tenho que ficar o quanto antes que nem a Tina! Vou absorver aquela energia de riqueza ao máximo! Para, pa, pa, para! Uuuu! A Tina vai sair do banheiro! O que ela tava fazendo? O que que ela quer? A Tina tava tomando banho! Uuuu! Mas e se eu entrar na mesma água que a Tina tava? Fuh! Será que ela é louca? E aí? Eu vou ficar molhada dos pés e a cabeça com essa água de rico! Eu vou ficar igual! Espero que seja zoeira! Ai! Que? Ela tá fazendo isso mesmo! Uau! Que espuminha gostosa! Tão luxuosa! Eu já tô sentindo meu corpo observando toda essa riqueza! Uau! Que nojenta! Ela é uma maníaca! Tenho que contar isso pra Tina! Escuta! Eu... Acabei de ver uma coisa! Cês não vão acreditar! O que que houve? Enfim... A Alice... Entrou no banheiro logo depois de você! Ela... Tá se banhando... Na tua água! O que foi? Como é que cê pensou numa lorota dessa? Mas eu vi tudo isso com os meus próprios olhos! E outra! Ela cheira uma estatueta! Cê tá com febre ou algo assim? Tá tendo alucinações agora? Caramba! Por que cês não veem uma coisa tão óbvia? Ela é uma pobre que quer uma vida de luxo às nossas custas! Eva, cê não tem vergonha? Ela passou por tanta coisa ultimamente... Ela mora na favela... E ainda por cima perdeu o pai! Eu acho que tudo isso é um fingimento pra ela tentar subir na alta sociedade! Chega! Você só tá com ciúmes! O quê? Cê tá brava! Só porque a Tina tá dando mais atenção pra amiga dela... E não pra você! Ah... Eva! Eva! Beleza! Então podem fingir que não tem nada acontecendo! Mas depois... Vocês vão se arrepender de ter aberto a porta pra essa garota! Acho que ela tá precisando de terapia! Aham! O que tá fazendo? Não te interessa! E aí? Como foi seu banho depois da Tina? Como você? O que é isso? Você tava me espionando! E você não tava me espiando agora? Enquanto eu mexia no cofre? É... Já que nós temos segredos, nós podemos guardá-los e ninguém vai saber de nada! Você não contou pra ninguém ainda, né? Não! Imagina! Que é isso? Mas por que cê fez aquilo? Aham! Eu tava em tirar a banheira com água fresca! Foi você que não entendeu nada direito! Ah! Ops! Foi mal! Não tinha percebido isso! Mas por que cê ficou cheirando a estatueta? Então esse é o meu segredo! Eu gosto muito de sentir o cheiro de vários materiais, tipo os livros, tintas... Ah! Ai, desculpa! Eu que tomei conclusões precipitadas! Ah! Isso! Vamos! Deixar só entre nós! Você pega dinheiro dos teus pais! Bom! Às vezes! É que eu tô precisando pro meu lazer e pra comprar roupa! Bom! Eu tô de castigo por causa de nota com pouco dinheiro! A minha boca é um túmulo! Prometo! Agora somos amigas! Ah! Obrigada, Alice! Desculpa ter falado besteira de você antes! Eu tava errada! Não se preocupa! Tá tudo bem! E lembre-se, amigas de verdade guardam segredo! Concordo! Eu tenho uma notícia muito ruim pra vocês! Alice, o que aconteceu, querida? Eu descobri uma coisa muito horrível! Aconteceu algo contigo? Com a tua mãe? Não! Ufa! Mas vocês vão ficar muito em choque com essa traição! A ficha ainda não caiu! Mas eu vi a Eva pegando o dinheiro do cofre de vocês! O quê? Eu sabia! Eu vi que toda hora o dinheiro tava sumindo! Vocês acreditam? E ela nem se envergonha! E aí, gente? Desculpa o atraso pro jantar! Eva! Nós já sabemos! Você pegou o dinheiro do cofre dos nossos pais! O quê? Foi você que contou, é? Então é verdade! E você nem sente vergonha! Eu... Achei que nós fôssemos amigas, Alice! Até comecei a confiar em você! E você me trai? É que você foi muito injusta com teu pai e com tua mãe! Eles não merecem isso! Tá decidido! Eva! Você vai morar no campus! Faz as malas! Ei! Não, não, não! Eu vou te levar no campus! Você vai ficar sozinha lá, pensando no teu comportamento! Ei! Você vai se arrepender, Alice! Eu vou me vingar! Todo mundo vai saber que você não é quem tá fingindo ser! Ai, ai, ai! Tô assustada! Tá tudo bem! Ela já tá indo embora! Uhum! Lamento que você esteja passando por isso! Já tá tão difícil! A gente vai fazer de tudo pra você ficar em paz aqui! Obrigada por ter aceitado me ajudar na decoração da sala! Eu que agradeço! Vocês me acolheram aqui! Que data a gente tá comemorando? Ué, como assim o teu aniversário? Vocês sabem que dia é meu aniversário! Se a gente comemorar ele, vai ser o dia mais feliz da minha vida! É claro! A gente vai dar uma festa e convidar várias pessoas! Que roupa você quer usar? Ih! Boa! Eu nem sei! Eu nunca tive uma festa de aniversário! A minha família nunca teve dinheiro! Pronto, pronto! Não chora! A gente vai dar pra você uma festa de verdade! E eu vou falar pra Cassie pra te convidar os melhores amigos! Alô? Quero encomendar um bolo enorme de 10 camadas! Ah, o que que tá acontecendo? Ai, Tina! Adivinha? Tua mãe resolveu fazer uma festa de aniversário só pra mim! Vai ser tão legal! Uau! Ah, temos que resolver uma coisa! Aconteceu algo? Bom, eu quero levar você num lugar! Mas é surpresa! Uau! Quantas surpresas em um dia! É claro que eu aceito! Tina, você ajuda a gente pra preparar a festa! Alice merece a maior festa de aniversário da história! Ajudo! Mas primeiro a gente tem que ir nesse lugar! Eu quero agradar a Alice! Claro! Podem ir! Enquanto isso eu vou adiantando! Vamos, Alice! Você vai gostar muito disso! Ai! Ai! Não tô aguentando esperar pra ver a tua surpresa! Onde a gente tá indo? Calma! Logo você mesma vai ver! Ai! Você promete que eu vou ficar boquiaberta quando eu chegar lá! Opa! Mas isso eu te garanto! Tina! Onde você me trouxe? Certeza que esse é o endereço? Claro! Fica calma! Senão não tem surpresa! Vai! Vai! É gol! Foi quase! Que perda! Dá pra parar com essa campainha! Entra, vai! Deixa pra lá, Tina! Olá! Alícia! Filhinha! Família! Uh! Que casa linda sua! Parece que vocês vivem bem! Mas é lógico! Por que a gente viveria mal? Você é amiga da Alice, né? Aham! Eu me chamo Tina! Ela falou que você chamou ela para passar essa folga contigo! Foi muito gentil de sua parte! É! Alice! Você tem um pai tão amável e tão simpático! E tão... Vivo! Tô! Por que vocês estão aí? Deixa eu fazer um chá pra vocês tomarem! Harry! E aí? Vem me ajudar! Ah! Tina! Eu! Eu! Cala a boca! Não quero desculpas farrapada! Ai! Não é isso que você tá pensando! É o que eu tô pensando! Você mentiu pra mim! Pra minha família! Perdão! 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 Chega! Para! Já que você não vive tão mal assim! E o teu pai tá vivinho da Silva! Pode cair fora da minha casa! Ah! Tina! Mas e a festa? Você ainda tem coragem de ir na festa depois dessa? Alô mãe! Tô ocupada! Aham! Tá bom! Claro! A mãe já arrumou tudo! E tá nervosa! Tá aqui! Aproveitem, meninas! Quer saber? Bora pra festa na minha casa! Minha mãe se esforçou! Obrigada, Tina! E depois disso, a Alice vai voltar pra casinha dela! É? Mas a folga ainda nem acabou! Ah! Ela não contou pra vocês? Ela mesma achou que seria melhor voltar pra casa antes! Ah! Pra poder passar mais tempo com vocês! Né? Uhum! É isso mesmo! Filhinha! Você é tão boazinha! Então, já vamos nessa! Minha mãe tá esperando! Obrigada pelo chá! Que família maravilhosa! Ela dá tanto sossego pra mãe! Uhum! Ahahahah! Ei! Por que você tá com essa carinha? É o teu aniversário! Desculpa! Parece que eu tô sentindo falta de alguma coisa! Ué? Resolvido! O boludo já tá chegando! Uhum! Ahahahah! Festa maneira! Você tá curtindo também, né? Uhul! É! Tá muito top! Eu nunca tive uma festa assim antes! Na verdade, você é uma mina da hora! Quando as aulas voltarem, eu acho que você vai andar junto com a gente! Aham! Eu adoraria poder andar na sua turma! Por que tá de risadinha pro lado do meu namorado? Tina, qual foi? A gente tá trocando ideia! Nada demais! Valência, vem aqui um minuto! Não esquece que você já tá quase de saída! E se não quiser que eu fale pra todo mundo que você é de verdade, tira a pata do meu boy! Sim, claro! Desculpa! Ai, sua cobra! Eu nem quero saber do teu boy! Uou! Calma! Tá tudo bem? Bora continuar a festa! A Ria Tina! Não sei! Será que foi pra outro lugar? Temos que achar ela! Bora! Ei! Espera! Onde vocês vão? E a festa! A Tina sumiu! O que será que tá acontecendo? Calminha aí! Bora continuar a festa! Mas a sua filha sumiu! Temos que achar ela! Já falei! Tá tudo bem! É uma festa! Temos que comemorar! E o senhor não tá nem aí pra Tina? Cassizinha, pega o bolo! Claro, mamãe! Feliz aniversário, Alice! Obrigada por dar essa festa! Foi tudo tão perfeito! Por nada, Alice! Você é a nossa querida! Se não fosse você, a nossa casa estaria tão chata! Tipo sem a Tina! Do que vocês estão falando? Vocês não lembram de como a gente se divertiu ontem? É mesmo! Tina! A nossa filha sumiu! Você falou alguma coisa? E como ficou aquela receita da torta de abóbora? É mesmo! Vou te ensinar a fazer o meu prato preferido! Ufa! Foi por pouco! Quase lembraram da Tininha! Olá! Não querem me contar nada, não? Veio aqui pra quê? Tá querendo mexer com a nossa Alice? Alô! Os meninos já me falaram! A Tina sumiu do nada, bem no meio da festa! E vocês tão fingindo que tá tudo bem? Tina! É mesmo! Parece que tão enfeitiçados por essa Alice! Cês não conseguem enxergar mais nada! Melhor você ir embora! Você tá preocupando eles! Ou eu tô atrapalhando o teu plano! Será que cê não tá botando alguma coisa no chá deles? Ah! O que é isso? É brincadeira dela! Ah! Inclusive, olha só o que eu flagrei! Hã? Hã? É a Eva entrando em um carro branco! E daí? Ela roubou ele do estacionamento do campus! Eu vi tudinho! Mas que balela! Esse é o carro do meu amigo! Eva! Tamo cansado da tua rebeldia! É! Pode voltar pra lá! Senão eu ligo pra polícia e conto o tudinho dos teus roubos! Tá todo mundo louco nessa casa! Vocês... Tão rejeitando as próprias filhas! Por uma desconhecida! Logo, logo, chega o dia de vocês! Mas chá? Sim! Sim! Quer saber? Andei pensando! Será que eu peguei muito pesado com a Eva? Do que o senhor tá falando? Ela mereceu... Verdade! Ela é nossa irmã! Nós temos que apoiar umas às outras! O que tá dando na cabeça de vocês, hein? Ela é uma ladra! Não dá pra deixar isso passar! Mas o pior de tudo é que eu liguei! Mas ela não atende! Será que aconteceu algo? Não! Não exagera! É mesmo! Nós temos que falar do desaparecimento dela pra polícia! E do desaparecimento da Tina! Cassie! Você tá certa! Já vou falar pra polícia! Não! Espera! Não fala pra polícia! Ah! É porque é isso agora! E isso não te interessa! Você nem é da nossa família! É assim que você vai falar? Então tá bom! As meninas estavam certas! Tem coisa errada com você! Eu tô com medo! Se acalma! Eu tô caindo fora! E eu vou contar pra todo mundo o que você suspeita! Espera! Eu não aguento mais ficar nessa casa! Tá todo mundo louco aqui! Cassie! Espera! Cassie! Volta aqui! Cadê ela? Ela sumiu também? Pois bem! Foi escolha dela! Com certeza! Ela não deveria ter saído! Ela tá tendo uma crise nervosa! Temos que fazer algo! Senhor Nate, não se preocupe! Logo ela volta! Dona Christie vai descansar! Alice! Vamos lá ver o filminho então! Com prazer! Minha bolsa! Tem alguma coisa séria acontecendo! Nós perdemos as meninas e... Tamo aqui sem tomar atitude! Hora de resolver! Alice! Você tem um minuto? Nate! Não interrompe! Eu e a Alice estamos vendo série! É urgente! Senhor Nate, aconteceu algo? Muita coisa aconteceu! Parece que a gente está hipnotizado! É hora de resolver isso! O senhor tá estressado! Vem ver sério com a gente! Vem! Alice, não! Eu me dei conta que os problemas começaram na minha casa assim que você chegou aqui! O quê? Olha o estado da minha mulher! Ela perdeu a cabeça! As filhas dela sumiram! E ela nem se importa! E eu tenho culpa disso? É a Dona Christie que tá com problema! Não quero escutar nem mais uma palavra! Thor! Com isso você vai ter uma boa vida! Obrigada! Mas você tem que ir embora! E agora? O quê? A Alice vai embora? É! A Alice tá meio doente e quer voltar pra casa! Não! Fica mais! Minha querida Alice! É! É melhor eu voltar pra casa! Adeus, Dona Christie! Vocês foram muito gentis! Mas eu não vejo você, Alice! Minha menininha! Nós já vamos indo! Tudo de boa! Alice, espera! Levaram a minha Alice! Alice! Alice, é você! Dona Christie! Tô tão feliz de te ver! Já tem um ano! Como tá a família? As meninas não voltaram até agora pra faculdade? Sumiu todo mundo! Ninguém voltou pra casa! E o seu marido? Também! E o jardineiro! E até o papagaio! E eu fiquei totalmente sozinha naquela mansão! A senhora envelheceu tanto! Que coisa horrível! É, pelo estresse! Tô tão cansada! Eu? Eu tô tão sozinha! Eu não tenho ninguém pra conversar! Dona Christie! Como eu posso te ajudar? Por favor! Vem morar comigo! Fica o tempo que quiser na mansão! Tem certeza? Aham! Eu não aguento mais ficar sozinha! Bom! Eu aceito! Ótimo! Então vamos correndo! Eu fiz a minha torta exclusiva! E aí? Eu fiquei sozinha! Minha nossa! Eu nem consigo imaginar a sua dor! Aham! Você é a minha única consolação! Eu não tenho mais ninguém além de você! Pra minha senhora! É a minha família! Como uma mãe! Ai! O que que você acha? Será que não é melhor passar pra minha mansão? Pra você? Aham! Suas filhas sumiram! E o seu marido? Se acontecer algo com a senhora! Aham! Tem razão! A mansão ia ficar sozinha! Aham! Você é como uma filha! Até mais! Obrigada, Dona Cristi! A senhora é a melhor mulher de todo esse mundo! Eu já volto! Eu vou tomar uma aguinha! Excelente! Deu certo plano! E acabou! A Cristi também já era! Aham! Eu sou demais! Então vou provar as roupas das meninas! Eu destruí com toda essa família inútil! Eles desapareceram para sempre! E agora essa mansão é minha! E ainda por cima, eles nunca nem suspeitaram nada do meu plano incrível! Eu sabia que a Tina ia pra faculdade e furei o pneu dela de propósito! Assim depois eu pude oferecer ajuda e ganhar a confiança dela! Depois eu fiz de conta que não tinha dinheiro na festa pra Tina sentir pena de mim! E assim que eu cheguei na mansão, providenciei o sumiço de todas as irmãs! Eu sabia até que depois de um ano a Dona Cristi ia estar desesperada! E fiz o nosso encontro a parecer uma feliz coincidência! E pra fechar com chave de ouro, deixei os documentos bem na cara da Dona Cristi pra ela transferir a mansão pro meu nome! Eu fiz tudo isso e não fui descoberta! Eu sou um gênio! Eu sou um gênio! É o seguinte! Toma um gol! Toma um gol! E agora acho que é... Bom, a gente... Gente! 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 A gente! É estranho? Não, de novo. Tira, 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 tira. Oi, meninos. Pra você, essas pernas não podem se cansar. Ai! Solta ela! Solta agora! Não vou soltar, não! Não vou mesmo. Que isso? Se acalmem, se embriga, vai. Tira, eu comprei as tuas flores preferidas. Na verdade, ela prefere lírios. Tá bom, obrigada. Hora de entrar na aula. Tina, 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 Tina. Tina, 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 Tina. Espera. Tina, 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 Tina. Tina, 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 Tina. Tina, Tina, Tina. Uau! Como ela é sortuda! Aham, todos os meninos ficam atrás. Saiu da minha frente, seus idiotas. Qual foi? Você não manda em nós. Pode crer. E ele? Opa! Ufa! Nate! E aí, linda? Oi, gatinha. Por que aglomeração? Nada não. A gente só... Estão querendo paquerar minha mina de novo? Nate, para! A gente não tava paquerando ela. Então, vazem daqui agora. Tá. Qual é a sala da primeira aula? Ai! Foi mal. Ai, que nada. Eu que não tava olhando. Ai! Pega! Obrigada. É, eu sou o Nate. Kitty, muito prazer. Hã? Você é nova, né? Aham. Ai, droga. Tô atrasada pra aula. Até depois, então. Ai, meu Deus. O que que foi isso? Eu vou contar pra Tina. Tina! Que bom que você tá aqui. Não sabe pedir? Oi. Posso? Já tá tomando. Uhum. Mas o que houve? Você chegou aqui correndo? Uma novata! Aqui! Uma novata? E daí? Ai, ela tava de conversinha com o Nate. E até dando risada. Vou repetir a pergunta. E daí? Ela tá afim dele. E o Nate tava dando abertura. Não pode ficar assim. Que nada. Pra mim é melhor. Aham. Melhor? Eu teu namorado. Você vai entregar ele pra novata? Azar o dela. Cansei do Nate. Que? Você tá doida? É o bonitão da escola. Ai. Acontece que atrás de mim tem vários meninos. E o Nate não deixa nem eu falar com eles. Ai. Então você prefere trocar ele por vários meninos? Aham. Só tenho que pensar em como fazer isso. Que maluca. Oh. Menos mal. Não tô sozinha. Então a professora também descalou pra pendurar essas coisas? Aham. Você é nova aqui? Sim. É Kitty. Tina. Aliás, tô sabendo que você tá afim do meu namorado, Nate. Que? Ele é o teu namorado? Não esquenta. Eu vou terminar com ele mesmo. Fica à vontade. Não. Eu não quero. Não tô procurando namorado. Eu tenho um grupo de teatro. Ah. Você é atriz? Bom. Mais ou menos. Escuta. Mesmo você não querendo o Nate, você podia me ajudar a terminar com ele. Eu? Como? Vai ser moleza. Você vai poder testar o teu talento de atriz. Beleza. Mas... Por que você não fala pra ele que quer terminar? Não quero me sentir culpada. Prefiro fazer com que ele saia como errado. Caramba, mas que menina má. Não. Eu só quero que o Nate me deixe em paz e pare de ficar se achando tanto. E aí? Você aceita? Por que não? Tô dentro. Ótimo. Tina. Preciso falar contigo de uma coisa. Espero que compreenda. Claro, gatinho. Fala. Eu te amo e tô aqui por você. Tina. Nate. O que que cê tá fazendo? Que... Quem é você? Ah! A Margarete. Tua namorada. Quem é essa aí? Namorada? Nate, cê tá louco? Não. Essa aí que é uma louca. Não escuta ela. Ah, não escuta? Você mentiu pra mim. Falou que resolveram o problema. Mas você veio se encontrar com outra. Cê é maluca. Quem é você, afinal? Tua namorada. Cê acha que eu me escutei? Não acredita nela. É só uma doida qualquer. Ah, é? E como é que eu sei? E que você não gosta da cor roxa? E só come hambúrguer com dois queijos? E que quando cê tá mal, cê vai na beira do rio? Nate? Ai, seu traste. Cê tava namorado com dois ao mesmo tempo? Não. É mentira. Já cansei de escutar isso. E eu também. Eu não quero um namorado infiel. E de ser top, o Nate ficou em choque. E eu que fiquei em choque comigo. Ufa. Finalmente eu tô livre. Obrigada, Kitty. Por nada. Oi, Tina. E a história do Nate? Terminamos. O quê? Quando? Quase uma hora atrás. Nossa, e nem me falou nada. Hum, não deu tempo. Isso que é amiga, né? Alice, pra que gritar? A Tina não teve tempo, é? O que que tem? Não mete o bedelho. Nós somos amigas. Você é ninguém. Se acalma, pai. A Kitty agora também é minha amiga. Tina, ouvi falar que você e o Nate terminaram. E aí, então, bora no encontro? Sai comigo. Vão pensar, meninos. Bora. Tina, pera aí. Tina. Qual é a graça, hein? A Tina te deu um chega pra lá. E até já arrumou uma nova melhor amiga. Ser uma otária. Adiota, né? E aí, Kitty? Oi. Ou é melhor chamar de Margarete. Não sei do que você tá falando. Aham. Eu percebi que era você na lanchonete. Como é que é? Mas como assim? Eu nem fui lá. É? É. Na verdade, eu queria te agradecer. Eu tava terminando com a Tina. e você me deu uma mãozinha. Quê? Você já ia terminar? Pois é. A Tina tava sempre inventando alguma loucura. Por exemplo, ela pediu pra você se sujeitar a esse papel. Só que... Por que que você aceitou? Não te interessa. Será que você gosta de mim? Não. Não gosto. É óbvio que gosta. Era só ter falado comigo, em vez de amar aquele circo. Sai. Me deixe em paz. Tô nem aí pra você. Aham. Eu sei que foi amor à primeira vista. E se você quiser, a gente pode... Eu não quero ir no encontro com um idiota arrogante. Então, você disse que o Nate sabia que era você? Aham. Tô achando que foi alguém que contou pra ele. Deixa pra lá. O Nate já tá sob os holofotes de novo. Como assim? Ué. Ele é o bonitão da escola e todas correm atrás dele. Ele é um idiota. Inclusive, tô achando que ele gosta de você. E pela tua reação, você também. Quê? Não. Por que que você acha isso? Eu falei o contrário a noite toda. Justamente. Você não parou de falar sobre ele a noite toda. Se você não tivesse nem aí, você nem ia falar nada. É que ele me deixa irritada. Uhum. Ó, lá vem ele. Quê? Mas onde? É ver se meu batom tá borrado. Tá vendo bem o que eu falei. Ai, me deixa. Pois é. Eu vi com meus próprios olhos. Caramba, você viu mesmo? Tá, vai. Eu não vi. Mas me contaram. A gente tem que ter certeza. Hum, vai. Oh, a Alice deve saber. Aham. O que que foi? Ah, é verdade que a Tina deixou o Nate pra novato? Que? Que história é essa? Não dizei do que o Nate tá paquerando a Kitty. E a Tina nem liga. Não. É tudo mentira. A Tina não faria isso. É? Será que você apenas não conhece bem a Tina? É, agora ela tem uma nova melhor amiga. E você foi rejeitada. Coitada. Salen a boca, suas ratas. Tina, que história é essa? Tá gritando por quê? Você deu o Nate pra novata? Quê? A Alice sai. A escola toda tá falando que você entregou ele pra Kitty. É. Eles dois se gostam. Deixa eles. O que que eu tenho com isso? Sério? Você é a rainha dessa escola. E vai perder o namorado pra novata? O Nate é meu ex-namorado. Não importa. Isso acaba com a tua reputação. Agora toda menina da escola acha que pode roubar algum namorado de você. Alice, você tá doida. Sai. Sua burra. Depois vai se arrepender. Como que eu vou levar tudo isso agora pra casa? Caramba. Olha, por onde você anda? E aí? É você? Cindy. Olha. Uau. O Nate é a Kitty. Ao vivo e a cores. Você tá me seguindo? Não. Será que não é coisa do destino? Aham. Claro. O que tá fazendo? Ajudando. Obrigada. Não precisa. Certeza? Sim. Sensacional. Ai. Que romântico. Você tem olhos tão lindos. Lindos? Me larga. Ai, meu Deus. Bora contar pra todo mundo? Que linda amanhã. Já vou receber novos presentes. E três, dois, um. O que é isso? A gente tem que pensar... Bom dia, gente. Ai, senti. E aí? Tudo bom? Beleza. Agora, qual é a programação do finalzinho? Ei, que foi? Sou eu, Tina. Tamo vendo. Tá. Mas, cadê os presentes? Flores? Cadê? O Tina, nós te amamos. Aham? Aqui? Foi mal. Estamos sem tempo. Imagina. Aham. Temos notícias interessantes. O que que pode ser mais interessante do que eu? A gente? O quê? A gente viu ela e o Nate na loja ontem. Aham. E eles estavam se olhando de um jeito tão apaixonado. Que garota. Até o Nate tá correndo atrás. Aham. Tá, mas enfim. Aí ele falou... Agora, todo mundo, só fala da Kitty. Ninguém pode ser mais legal que eu. Ai, por que você tá me arrastando? O que que é tão urgente? Eu quero ajudar você com o Nate. Quê? Não, eu não quero o Nate. Ah, é mesmo? Kitty, somos amigas. Pode contar comigo pra qualquer coisa. Mas eu não gosto dele. O que foi? Ele é narcisista, folgado. Não me deixe à vontade. Me ajuda. E ele é tão lindo. Beleza. Tá, eu gosto. Ih, é da hora. Ah, mas eu nunca saí com o menino que nem ele. Ele vai me largar. Em uma semana. Ai, pra que ser tão pessimista? O Nate não vai fazer isso. Ih, como é que eu vou namorar com ele agora? Eu dei um fora nele. Ah, ah, chama ele pra te ver. Quê? Ah, não. Não mesmo. Não esquenta. Eu ajudo você. Tá. Cadê a lista das coisas que o Nate odeia? Ah, o que é isso? Ah, é uma lista de coisinhas que o Nate adora. Uau. Obrigada. Prepara o encontro com isso e vai ser top. Obrigada, Tina. Tô tão nervosa. Já já ele chega. Relaxa. Melhor pegar a caixa de som. Oh, é mesmo. Ele gosta de música alta. Aham. Adora. Ele também adora isso. Tá, espere que a câmera secreta esteja ligada. Ótimo. Ó. Já vou nessa. Logo nesta aqui. Não. Tina, não vai. Eu tô nervosa. Alô? Sim, tá aberta. Entra. Pronto. Chegou. Beleza, então. Tô indo embora. Você vai tirar de letra. Ufa. Kitty, concentra. Olá. E aí? Pra você. Ai, obrigada. Uau. Você preparou tudo isso pro nosso encontro? Ah, não é um encontro. Eu só te chamei aqui pra pedir desculpa por ter sido grossa contigo. Ah, tranquilo. Não fui eu. Ô, bicho. Que pena, Kitty. Ele odeia pegadinha. Resolveu tirar uma onda comigo? Adoro essas pegadinhas. Ufa. Que? Beleza. Ele vai detestar a torta. Eu também. Adoro. Inclusive, eu fiz uma torta de cereja. Tomara que você goste. Ô, valeu. Que delícia. Inclusive, a torta de cereja é a que eu mais gosto. A que a minha ex fazia era horrível demais. Aí eu falei pra ela que eu não curtia cereja. Ele era horrível demais. O seu babaca. Uau. Tem até nozes. Você conseguiu juntar tudo que eu gosto. É. Uma feliz coincidência. Ele gosta de nozes? Mas eu achei que não suportasse. Que palhaçada. E aí? Parou de fugir de mim? Como assim? Eu nunca fugi. Então, você admite que gosta de mim? E eu? Sim. E eu também. Ah! Que palhaçada! Tô aqui. O que você quer? É o seguinte. A Kate e o Nate estão namorando. O que? É. Obrigada, Tina. Pelo melhor encontro. Ah! O quê? Você que fez o encontro? Sim. Mas eu só dei conselho errado pra Tina. De coisas que o Nate odeia. E? E acontece que na verdade ela adora. Você acredita? Caramba! Aliás, por que você tá assim? Você mesma disse que queria terminar com o Nate. Queria, mas isso só foi antes. Da escola, esquecer de mim. E começar a falar da Kate e do Nate. E o que você vai fazer agora? Vou acabar com esse casal. Tenho que ser o centro das atenções. Não aquela idiota colorida. Iiii! A Tina não é mais amiga da Kate. A Tina mal fada voltou. Uhul! Pode, pensando num plano. Hora de agir. Fácil. Já tive até umas ideias. Uhul! Deram flores pra você. Não pra mim. Pra Kitty. Mas como assim? É. O menino veio falar comigo e pediu pra eu entregar. Oh! Nossa! Mais um buquê pra Kitty. Aham. Nossa! Daqui a pouco não vai dar pra entrar no quarto dela de tantos buquês. O que você acha disso, Nate? Do quê? Da Kitty ganhando flores dos outros? Isso não me admira. Ela é linda. Não faz mal. É comigo que ela tá. Uhum. É? Pois um passarinho me contou que ela foi no encontro com o tal de Jack. O quê? Uhum. Fiquei sabendo mesmo. Ah, entendi. Cê tá com dor de cotovelo que eu não tô mais contigo e sim com a Kitty. Não tem nada a ver. Eu só tô preocupada que a Kitty acabe partindo teu coração. Ah, qual é? Não perde seu tempo, Tina. Eu confio na Kitty e nós somos um belo casal. Ai, mas que droga. Não se preocupa. A gente pensa em outra coisa. Não quero pensar em mais nada. Tina, onde você vai? Que flores lindas. A gente fica tão bem juntas. Oh. Kitty. Tinhinha. Tô tão feliz de te ver. Olha. Eu e Nate somos o casal perfeito. Vamos feitos um para o outro. Não me diga. É, eu chamei ele pra festa de hoje. Cê vai tirar foto da gente dançando. Ai, cê vai, né? Ah, pitante. Ah, o que que cê fez? Eu e o Nate somos o casal perfeito, ok? Quê? Mas foi você que ajudou a gente. Mudei de ideia. Eu falei pra você todas as coisas que ele odiava. Mas, na verdade, parece que ele gosta. Quê? Por que que cê fez isso? Porque o Nate é meu. E eu quero namorar com ele. Então, por que que cê não falou isso antes? Por que fazer um encontro da gente? Tô falando agora. Devolve o Nate. Parte demais. Somos um casal. Ele não é um brinquedo pra ficar sendo jogado pra lá e pra cá. Ai, sua cobra. Eu te dei a minha ajuda. Virei até tua amiga. E você? Na verdade, eu que ajudei você. Enquanto você tava me apunhalando pelas costas. Eu não quero uma amiga dessas. Ah, é assim então? Tá bom. Pode anotar. O Nate vai te largar e você vai ficar sozinha. Sejam bem-vindos à festa da Katie. Caramba, não acredito que sua mãe deixou você dar essa festa. Foi ela mesma que sugeriu. Uau! A Tina vem? A gente se desentendeu, então ela não vem. Que se dane. A gente curte por ela. Bora dançar? Claro. E aí, eu sou a Cristian, mãe da Katie. Uau! Uau! Você já vai me apresentar pra tua mãe? Eu ainda não tô pronta. Na verdade, não era pra ela tá aqui. Tem algum problema? Ah, da hora, mãe. Só um minutinho. Mãe, a senhora falou que não ia interferir. Não tô interferindo. Eu só queria dar uma olhada se tava tudo bem. Tudo ótimo. Para de ficar me controlando. Tá bom, tô indo, tô indo. Ai, quem é aquele menino mesmo? O rosto é familiar. Ah, é o Nate. É o meu... Ah, meu colega. Ah, o Nate. Claro, claro. Vem comigo agora. Uh, parece que a festa vai acabar. Por que isso? Ih, olha lá. A mãe da Katie chamou ela. Provavelmente vai mandar encerrar. Tomara que não. Não esquenta. Vou lá ver. Mãe, o que foi, hã? Você precisa namorar com o Nate. O quê? O quê? Aquele menino é o filho do CEO de uma empresa que eu não tô conseguindo fechar um acordo. Ué, e eu conheço. Tá, você vai namorar com o Nate. E aí ele vai convencer os pais dele a assinar o contrato comigo de uma vez. E aí a gente vai ter muito mais dinheiro. Tá de brincadeira? Namorar um menino por dinheiro? Escuta com atenção. Ou você faz isso, ou eu mando a senhorita pro colégio interno. Tá bom, tá bom. E eu vou namorar com ele. Excelente. E nem pensar em terminar. Beleza. Caramba. Mas saiba que eu não vou namorar com ele por causa do teu dinheiro. Mas pelo nosso amor. Eu tô nem aí. Pode voltando pra aquela festa e dançando com o Nate. Nem isso eu posso decidir. E eu não vou repetir. Uou! Hora de ir pra casa? Não. Por que a pergunta? Bom, a gente pensou que a tua mãe brigou contigo. Não. É como eu disse. Ela mesma sugeriu a festa. Aproveitem. Cadê o Nate? Não sei. Ela foi atrás de você. Mas ele não apareceu lá. Será que foi pra casa? Estranho. Eu vou ligar pra ele. Olá. Tá aqui por quê? E não na festa da Kitty? Fui embora de lá. Nossa. O que que houve? Escutei uma conversa dela com a mãe. Ela queria forçar a Kitty a namorar comigo. E quando soube que a gente tava namorando, proibiu de terminar. Minha nossa. Será que eu entendi errado? E a Kitty me ama mesmo? E a conversa com a mãe não quer dizer nada? Não. Essa aqui tinha uma cobra. E ela vai fazer o que a mãe dela quiser. Se acha? Eu sei. Até porque éramos amigas. E a Kitty ainda tava querendo terminar contigo na festa. Que história é essa? É. Ela tem outros. Você ia ser descartado. Você não tá mentindo não, né? Ai, como eu ia mentir pra você. Você lembra dos momentos que nós vivemos? Eu sempre apoiei você. É. Foi muito bom mesmo. E quanto a Kitty, se amanhã ela não terminar contigo, é porque tá realmente obedecendo a mãe. Amanhã a gente vai ver. Valeu por contar tudo pra mim. Não há de quê. Você não vai contar que eu menti, né? Droga! Por que que ele não me responde? E aí, você falou com o Nate? Não. Ele não tá te respondendo desde o dia a noite, né? É. Caramba! Kitty, o que você fez, hein? Ele te largou? Mãe! Para de falar assim! Nunca que ele ia me largar! O amor entre nós é verdadeiro! Vai ver ele tá se sentindo mal e esqueceu de pôr o celular pra carregar. Ah, claro! Você perdeu o único menino que podia ser útil pra gente! Mãe! Chega! Na escola, eu falo com ele. Oi! Uhum! Por que que você não me atendeu? Tava preocupada. Preocupada de não poder falar na minha cara que tava terminando? Era só mandar uma mensagem no Whats. Que história é essa? Por que eu terminaria contigo? Ah! Então você resolveu obedecer a mamãe e continuar namorando comigo. Pra eu convencer os meus pais a assinarem aquele contrato com ela, né? Como você? Você escutou? É! Aquilo não importa, não quer dizer nada! Eu comecei a namorar contigo antes daquela conversa! Mas queria terminar comigo na festa! De onde você tirou isso? Eu que contei! Tina! Tina! Ela fez de propósito! Nate, é mentira! Acho que não! E ela tá fazendo isso só pra te conseguir de volta! Você sabe o quanto ela já arrumou pra mim! Não vem com essa não! A Tina tá falando toda a verdade! Me escuta! Eu te amo, sério! Acredita em mim! Você realmente é uma boa atriz! Consegue até fingir o amor! Vamos embora, Nate! Pera, Nate! Por que você tá indo com ela? Cala a boquinha aí! A Tina e o Nate estão voltando a namorar! E você é uma fracassada solitária! Mãe! Ué, voltou cedo? Por que você tá chorando? Adivinha? Não me fala que o Nate terminou contigo! Terminou! Por tua culpa! Você estragou tudo! Ué, por que culpa minha? Ele ouviu a nossa conversa ontem! Ele acha que eu só quero ficar com ele por interesse! Minha filhinha! Não me encosta! Você já fez muito mal pra mim! Não fica preocupada! Eu vou achar outros parceiros de negócios! É sério isso? É só com isso que você se preocupa! Mas e os meus sentimentos? Eu me preocupo com os teus sentimentos! Só que se preocupa muito mais em ganhar dinheiro! E se eu perco meu amor, a senhora nem se importa! Ai! Você vai ter muitos outros amores na sua vida! Você vai achar outra pessoa! Já chega! Terminando esse semestre, eu vou pra bem longe da senhora! Esse penteado combinou com você! Valeu, princesa! Uau! Vocês dois voltaram? Sim, algum problema? Ah, não! Só não esperava! Não se intromete! Caramba! Eles voltaram! Aham! E tamo que nem dois idiotas! Eu ainda vou continuar atrás dela! Eu também! Oh! A fracassada da classe acaba de chegar! Kitty! Olá! Uhum! E aí? Não vai dar um piti falando que eu roubei o Nate de você? Tô nem aí! Faz o que quiser! A Kitty tá tristinha! Ela é a culpada! Ai! Que tal a gente botar essa idiota pra fora da classe? Alice, para! Por quê? Ela fez por merecer! Eu falei para! Gatinho, finalmente você chegou! Desculpa o atraso! Ah, só isso? Você não quer me dar nada? Ah, verdade! É pra você! Hum! Obrigada! Tá, e o que a gente vai pedir? Não sei! Tanto faz! Tá sem fome? Sem apetite! Hum, tá! Tá pensando na Kitty? Não! Eu só não tô no clima! Nada com a Kitty, tá bom? Desculpa! Não queria gritar contigo! Beleza! Então, você quer ir no cinema? Já que não vamos comer? Só tem lixo no cinema! Passear no parque? Eu não quero ir a lugar nenhum! Vou pra casa! Outra hora a gente se vê, tá? Tá, como quiser! Tchau! Tchau! Ai! Droga! Quer ajuda? Não precisa! Deixa que eu me viro! Não é melhor você fazer terapia? O quê? Você tá insinuando que eu sou louca? Não! É que você era tão alegre antes da situação com o Nate e você tá irreconhecível! Por culpa de quem será? Minha! Por isso eu quero ajudar! Posso indicar uma ótima terapeuta! Não se preocupa! Logo eu vou embora! E você não vai mais se incomodar com a minha cara triste! Como assim vai embora? Tina! Eu descobri tudo! A Kitty tá saindo da escola! Pra onde? Ah, sei lá! A diretora falou que a Kitty até já pediu os documentos! E quando ela vai pegar? Amanhã vai pegar e cair fora! Ah, tá! Então tá na hora de eu falar com o Nate! Opa! O que que tá pegando? Tá! Muito obrigada! O resto não te interessa! O Nate já vai chegar! Anda! Tá, Tina! Se controla! Você tem que ir lá falar pra ele! Pode entrar! E aí? E aí? O que que você queria me falar? Pra mim é difícil dizer isso, mas é necessário! Você resolveu terminar de novo? Sim! E não! Só me escuta, beleza? A Kitty realmente ama muito você! Quanto ela te pagou pra você me falar essa besteira? Nada! Ela ama você! E ela não queria terminar contigo! E eu que inventei isso! Então a mãe dela que fez ela namorar comigo desde o começo! Não, Nate! Me escuta! Eu fiz amizade com ela desde o primeiro dia de escola! Eu via como ela olhava pra você! Como falava de você! Como falava com você! Não tinha como ela fingir! Então por que você me falou que ela não prestava? Porque eu... Sou uma iguista idiota! Quando todos começaram a falar de vocês dois, eu quis voltar atrás! Só pra ser o centro das atenções! Ah, caramba! Agora é ela que não vai me perdoar! Vai sim! Com certeza vai! Mas você tá sem tempo! Por que ela vai pegar os documentos hoje na escola e vai embora? O que? Não! Eu tenho que impedir isso! Obrigada de novo, dona Jéssica! Até mais! Tá indo a algum lugar? Saindo da escola! Por que? Você não pode ir! Eu não vou deixar você ir! Por que? Eu sou uma mentirosa! Você voltou pra Tina! A Tina me contou a verdade! Das mentiras dela e tudo mais! E do teu sentimento por mim! O que que tá acontecendo aqui? Quieta! Aham! Como se você acreditasse! Eu acredito no meu coração! Ele tá dizendo que é você! Que palhaçada é essa? Faz alguma coisa! Sentada aí! Me perdoa! Eu agi como um idiota! Nem deixei você se explicar direito! Você teve seus motivos! Eu não vou deixar você ir! Eu nunca me perdoaria se eu te perdesse! Então não me perca! Você tá ouvindo isso? Aham! E por que tá sorrindo? Faz alguma coisa! Ué! Eu já fiz! Fiz o que tinha que ser feito! Como assim? Mas é tua reputação! Peraí! Peraí! Qual é? Ho ho ho! Oi pessoal! Hoje gravamos esse vídeo maravilhoso! Galera! O que que vocês acharam do vídeo de hoje? Tem alguma coisa que vocês gostaram mais? Alguma coisa inesperada? Eu gostei pra caramba! Teve umas coisas inesperadas e... Foi maneiro! Foi maneiro, né? Foi! Você podia tirar esse chapéu! Tá da hora, sim! Eu gostei muito da maquiagem do Nate e do penteado! Eu achei que combinou bem com ele! É, acho que combinou! Não valeu! De nada! Valeu mesmo! De nada! E eu gostei do final! Ele foi tão inesperado! Daí a malvada ficou boazinha, assim, do nada! E eu não esperava também! Era o bem contra o mal, tipo um enredo de suspense, mas aí teve essa reviravolta graças a... o Nate! É fronteiriça? Obrigado, Tina! Por ter ficado boazinha! É, obrigada, Tina, por mostrar pra todos nós que milagres acontecem! Acredita! Como de fato aconteceu! É, ela ficou boazinha! É, gente, eu concordo que a gente teve um final bem diferente no citado! Normalmente sempre acaba com bem vencido mal ou então algum final sem uma conclusão muito definida! Na história mesmo! Mas acho que dessa vez o final foi bem inesperado, porque o mal foi pro lado do bem e eu achava que essas coisas não aconteciam! Eu... Bom, na verdade, eu acho que se uma pessoa não é muito boa por dentro, então ela nunca vai ser... Muito, muito boa! Mas você tem que acreditar em milagres, aí eles acontecem! Com certeza! Eu confirmo! Parece propaganda de iogurte! Galera, contem pra gente também as suas opiniões sobre o vídeo nos comentários e agora vamos passar pra parte principal do nosso... Vlog! 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 Ah, relaxa! Ah, foi mal! Ah, e como vocês podem perceber pelo nosso cenário, já estamos quase chegando no ano novo! Ah, como vocês estão se sentindo pro ano novo? Eu tô muito feliz! Eu amei essa decoração! Olha aqui que linda! Sim, tá da hora! Nossa árvore também tá belíssima! Em casa a gente não chegou a arrumar árvore, mas só de eu estar aqui já vou ficando cada vez mais no clima de Natal e de Ano Novo! É, a gente fica em casa e a gente nem percebe o tempo passando e do nada, já estamos no inverno e já já tá acabando o ano! E aqui também tem esse duende fofinho, mas eu não tenho um desse, vou levar pra... Então, é teu! Casa! Disponha! Galera, essa é uma celebração familiar e a gente sempre disse e vai continuar dizendo que vocês também são a nossa família! E por isso, nós queremos comemorar o Réveillon junto com vocês, porque vocês são a nossa família, né? É! É família! E nós te... Amamos! E nós desejamos boas festas a vocês, uma virada de ano incrível, um excelente dois mil e vinte e quatro, e agora a gente vai ver os... Nossos Nossos Geridos! Tô nem aí pra você! Aham! Eu... Nada! Escuta, é verdade, não é? Que história é essa? Por que eu terminaria contigo? A Alice deve saber! Aham! Aham! É! Foi engraçado! Como se você acreditasse! Eu acredito no meu coração! E ele... O que que você fez? Ele tá dizendo... Não pode! Ele começou por você! Ela! Ah, entendi! Então, entendi! Não, pô! Fala sério! Aham! Como se você acreditasse! Eu acredito no meu coração! Ele tá dizendo que você tá sorrindo e não tá me deixando falar essa coisa romântica! Tá bom, bora! Tô pronta! Como eu amo ganhar de um vídeo! Ah, ainda não tenho! Mas logo vou ter! Ei! Eu sou melhor! Vai, vai! Uhul! Tina! Uhul! Tina! 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 Ué! Ué! O que que é isso? Olá, classe nova! Tina! 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 Eu sou a nova luna! Ué! 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 O que que é isso? Quem é você? Ela tocou na minha mão! Ai, que nojo! Ai! Epa! Quem é o espantalho? Hum! Ela é uma mendiga? Ai, que horror! Meninos, podem ir! Eu me resolvo com essa asinha! Oh! Tina! Tchau! Uau! Posso ganhar o dinheirinho também? Sai daqui, sua fedida! Ui! Eu nunca vi uma garota tão pobre na vida! Ah! Que foi? Que foi? Tive uma ideia! Tira uma foto com essa idiota! Uhum! Ah! Ah! Que que é isso? Ah! Ah! Peca! Ela tem algum tipo de doença! Ah! E se a gente também pegar? Ah! Que idiotas! Opa! Olá! Não encosta em mim! Tô com medo de você! Mandou muito bem, Dylan! E aí, curtiu? Da hora, né? Incrível! Não vão reconhecer a gente mesmo! Se parece mesmo um fracassado de verdade, hein? Ah! Qual é? Eu me arrumei pra nossa missão! Ah! Caramba! O banheiro da escola é mais da hora que a casinha de cachorro onde eu moro! Ah! Que? Até o papel higiênico aqui tem a cara daquela riquinha! Tô achando que a gente vai ficar rico graças a Tina! Ah! 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 Chique história é essa! Que palhaçada é aquela na nossa classe! Dá pra você parar de gritar! Ah! O que que você tá fazendo? Minha maquiagem! Caríssima! Tina! Fala logo por que você tá aqui! Bota a mentiga da Cindy pra fora da classe! Por que que a gente tem que aturar aquele lixo? Tina! O que você tem? Nada! Só essas amigas idiotas! Ah! E aquela pobre estraga a nossa reputação! Olha! A gente até pegou alguma doença dela! Ai! Meninas! As tuas cabeças! Ah! Ah! Deixa eu botar ela pra fora! Ah! Mas o que? Ela é tão contagiosa mesmo! Sim! Muito, muito, muito! E vocês vão continuar com esse showzinho por quanto tempo? Prontinho! Eu curei vocês! A senhora não entende! Ela é horrível! Dá pra sentir o Fedor a um quilômetro! Não sei de nada! A Cindy é colega de vocês! Façam amizade! Que droga! Não deu certo! Podem vir! Comprem o seu almoço! O mais saudável e o mais delicioso! Não se acanhem! Toma um suquinho gostoso! Opa! Olha o rango! Você tem grana? Tá aí! Onde eu pago? Olá! Queremos comer! E eu quero um milhão de dólares! E aí? A gente gostaria de dois almoços! Vocês acham que isso aí dá? Isso é uma escola de rico! Só dá por um copo de suco! Desculpa! Foi sem querer! Ai! Que nojo! O que é isso? Crianças horríveis! Beleza! Nos livramos dela! Depois se come! Bora pegar tudo e sair correndo! Bora! Vai! 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 Como ela é perfumada! A mais linda desse mundo! Tina! Tá bom! Já chega! Sentem agora! Você quer uma massagem? Ou que eu te carregue nos braços? Fazemos tudo! Depois! Então! Vocês têm que me ajudar a expulsar aquela novata pobre! A gente faz tudo o que você quiser! Mas eu não tô de acordo! Eu sinto pena dela! E desse jeito? Estamos prontos! Então dê um jeito nela! Tina! Ei! Por que tá olhando pra minha Tina? Cala a boca! Eu vou chamar ela pra sair primeiro! E agora? Onde será que fica o armário daquela riquinha? Vou descobrir! Deve ter várias coisas legais dentro! E aí, mendiga? Por que tá na frente? Oi! Você quer voar? Não! Eu acho que você quer! Me solta! A gente vai te mandar pro espaço agora! E você não vai estudar aqui, sua otária! Tô passando mal! Vou ensinar pra eles a não mexerem com a Cindy! Estamos entendendo, aberração! E aí, idiotas? É com a gente? Desculpa! Acho que me confundi! A gente não desculpa nada pra ninguém! Sacou? Socorro! A mão tá firme, Dylan! Agora você não vai mais meter o nariz onde não é chamado! Hã? Do que eles estão falando? Será que vão falar onde tá a grana? Cindy! O que você tá fazendo por aqui? Tô limpando! Eu achei melhor lavar o piso pra nossa escola ficar limpinha! Muito bem! Eu espero que não falte nada! Tá tudo sob controle! Jesse! O que é isso? Não sei! Você fez bagunça no quarto! Ai! Não encosta em mim! Ah! Não é pra encostar em nada aqui! Isso é bagunça artística! Ai! Então pode se despedir das tuas coisas! Você tá me dando nos nervos! Ei! Ah! Ah! Ai, eu fiz coisas que eu sou uma louca! Ah! 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 Acho que cheguei na hora errada! Ah! O que que você quer? Pode dar do fora! Eu achei que eu podia ajudar vocês com a limpeza! Ah! É sério que você quer limpar aqui? Bom... Eu posso limpar! Mas não seria de graça! Sem problema! Eu te pago agora! É sério que você tem que limpar aqui! É sério que você tem que limpar aqui! Pois é! É mais fácil você pagar a sem teto do que você limpar! Quieta! Pode limpar tudo então! Depois se eu venho conferir! Eu vou limpar também que todas as coisas de valor vão sumir daqui! Ah! É isso que eu queria! Ah! 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 Ai! Sapato idiota! Ah! 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 tem ninguém aqui. Tomara que a Cindy se vire sem mim. Opa, qual foi? Tá fazendo o que aqui, nerd? Acho que perdi os meus óculos. Tá mentindo pra gente por quê, seu esquisito? Acho que eu entrei no quarto errado. É mesmo? Não diga. Pode fazer umas flexões aí. Assim você não entra mais no quarto errado. Eu não sei fazer. Começa logo isso. Anda. Um. Dois. Ué, o que é isso? Droga, quase fui pego. Eu não sei fazer, mas deixa em paz. Otário. Vai se arrepender se eu te ver de novo, hein? Não, não encosta em mim. Eu quero a minha mãe. que delícia. Bom apetite. Socorro. Agora, vê se cai fora daqui. Socorro. Vocês vão ver. Eu e a Cindy vamos mostrar pra vocês, idiotas. A área tá limpa. Opa! A bolsa da Tina. Vamos ver. sentiu saudade? Dino, tá louco? Onde que você tava? O Nate e o Cris me zoaram de novo. Nenhuma novidade. Tá beleza. Vai pegar as coisas daqueles riquinhos ali. Vai! que coisa nojenta. Mas isso aqui é da hora. Vamos pra classe pegar nossas bolsas. Droga! São elas! O que a gente faz? O que a gente faz? O que a gente faz? Droga, Dylan! Agora já era! Eca! Tá vendo isso? Tão se mexendo. Os esquecidos foram feitos um pro outro. Chega, idiotas. Desculpa. Foi mal. Dylan, melhor você ir logo no médico. Essa pobretona deve tá cheia de doença e com certeza você pegou alguma coisa. Dylan, o que tá fazendo? Por que você me beijou? Não dava pra pensar em nenhuma outra coisa. Relaxa, gatinha. Foi só um beijo. Talvez eu goste de você. Nossa, bela piada. Nós somos parceiros de crime. Então não podemos ter nenhum tipo de relacionamento. Eu sei, pô. Tava só brincando. Vocês roubaram o meu relógio. Tina, o que é isso? A gente não fez nada. Seus ladrões feitidos. Entra logo. Vai embora. Solta a gente. Tina, o que significa isso? Solta eles. Esses dois aqui roubaram o meu relógio da minha bolsa. É tudo mentira. Devolve logo, sua mentiga. Chega. Como você pode pensar que esses dois aqui fariam uma coisa dessas? Tá. Ou você expulsa eles ou eu fecho essa escola. E você vai trabalhar no lixão junto com esses dois. Desculpa interromper. Tina, achei teu relógio no corredor. Como no corredor? Mas eles roubaram. Mas foi o que eu disse. A gente não roubou nada. Bem, o que você tem a dizer agora, Tina? O que vocês estão fazendo? Foi mal, dona Chrissy. É, quase pegaram a gente. Se esqueceram de tudo que eu ensinei. Não, não. Fora já daqui. E não sejam pegos de jeito nenhum. Qual é, Nate? Joga mais rápido. Tô jogando. Pega aí. Aí, Nate. Dá pra ter mais cuidado. Meninos, como estão as coisas? Quando vocês vão se livrar daquela miserável? Ah, vocês estão aqui, meus colegas. Bora brincar juntos. Você tá louca? Estamos jogando basquete. Agora você vai ver. Anda, meninos. É pra dar uma lição logo nessa mendiga. Ai, ai. Ai, socorro. Droga. Eu vou quebrar esses caras. Pera. Eu tenho que ser nerd. Com licença. Deixa eu sentir em paz. Oh, olha o outro ali. Oh, agora o nosso casalzinho tá completo. Tô cansado, meus idiotas. É o meu carro. Sua maloqueira pedida. Seja ela. Vem aqui agora, mendiga. E aí, nerd? Agora você tá sozinho. Caramba. Não vou aguentar isso. Eu quero quebrar esses caras. Um, dois. Para. Não podem pegar a gente. Senão já era. Olha, os esquisitos já estão aqui. E aí, tudo bom sentado? O intervalo acabou faz tempo. E cadê a Ariel? Ah, a unha dela quebrou. Então ela foi no salão. Ela vai ficar de castigo. Todo mundo sentado agora. Tá querendo algo? Nerd. Não. Impressão sua. Tá, vamos começar a nossa aula. Não, não e não. Não vai ter aula. Do que é que você tá falando? Eu não consigo pensar em comida. Tô estressada. E o que a senhorita me sugere? Que eu te leve pro restaurante em vez de dar a minha aula? Senhorita Tina, cheguei. Boa apetite. Mas o que isso significa? Não tá vendo, não? É o meu almoço. Cindy, e você tá fazendo o quê? Esse também é o meu. Almoço. Calha, calma agora. Finalmente, tô convidando todo mundo. Uau, então você vai dar uma festa. Aham, tô convidando todos os meus colegas pra minha festa. Eba, vamos comer comida boa e dançar a noite toda. Com certeza. Uau, o que que é isso? Você vai dar uma festa? Sim. Em comemoração, meu pai ter ganho cinco milhões de reais. Uau, será que a gente também pode ir? Vocês são burros por acaso ou cegos? As tuas caras feias estão marcadas aqui. Traduzindo pra vocês, não podem. Por favor, a gente também quer ir na festa. Não, os famosos Adam Kids vão estar lá. Vocês vão queimar o meu filme. Tão achando que a gente não consegue entrar na festa. Imbecis. Escuta, a gente tem que roubar um uniforme de guarda em algum lugar. Por quê? Ei, tá tramando o quê? Beleza, agora vamos roubar uma grana desses riquinhos. Por que eu? Você não podia se vestir de segurança? Você tá doido. Você quer botar tudo a perder? Então vai lá explicar tudo pra Dona Christy. Eu não. Tenho medo dela. Eles estão vindo. Vou ficar por perto. Gente, vem logo. Parados. Vocês não vão a lugar algum enquanto não forem revistados. O que tá pegando? A Tina não falou que iam revistar a gente. Eu sou o segurança-chefe dessa festa. E vocês me parecem muito suspeitos. E que tal se a gente tiver uma grana? Hum, uau. Beleza. Podem passar. Cris, nosso herói. Uau, dinheiro. Tem quanto aí? Eu nem pedi. E esses idiotas já foram me dando. Bora pro nosso esconderijo. A Dona Christy já tá esperando. Beleza. E cadê eles? Estamos aqui. Por que vocês demoraram? Eu tava aqui esperando. Bom, a gente não tem culpa que o teu segurança barrou a gente. Aham. Que? Vocês estão doidos? Meu segurança tá de folga. Pra quem a gente deu a grana, então? Bom, chega de papo furado. Hoje é a minha festa. Leite vai pro bar. Você prepara os coquetéis. Beleza. Uau, galera. Tem tanta grana aqui. Uhul. Que top. Agora. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Olha o que eu sei fazer. Cris, isso é incrível. Aiel, bora dançar? Lógico. O peixe, desculpa. Foi sem querer. Tinha, que droga. Por que você fez isso? Cassie, quer dançar comigo, então? Demorou. Ah. Ah. Nossa, por que você é tão estamanada? Enfim, chega de dança. As celebridades devem estar chegando. Dona Christie. Oh, tá aqui. Oi, Dona Christie. Sim, sim, tô aqui. Ah. E aí, novidades? Que que é isso aí? Como eu não tô na escola, resolvi fazer uma máscara facial como estão as coisas. Nada definido ainda, mas parece que tá tudo indo bem. Dilan, dá o dinheiro. Qual? Não tenho nenhum. Tá maluco? Cadê a grana? Eu te entreguei. Ah, é verdade. Finalmente vocês conseguiram algum dinheiro. Eba! Tá, e agora? Tô cansado desse papel de nerd. Agora vocês serão celebridades. Uau! Claro que ninguém convidou vocês pra festa. Mas convidaram a Kitty e o Cantor Adam. Vocês vão no lugar deles. Podem se vestir. Ah, droga. Acho que tem algo errado. Cindy, você não sabe onde vai cada peça de roupa? Não. A minha vida inteira eu só tive uma calça. E uma camiseta. Caramba. Antes eu era um nerd. Agora nem sei o que eu sou. Você, Dilan, é o famoso Cantor Adam. E você, Cindy, vai se vestir direito. E podem trazer nos meus milhões. Beleza? Beleza. Uhul! Uhul! Que delícia de coquetel! Você tá numa festa da elite. Não numa festa de fracassados, tipo assim, de o Dilan. Que bom que a gente não chamou aqueles mendigos. Aqui não é o lugar deles. Olá! Pediram as celebridades? Eba, são o Adam e a Kitty. Aham, somos nós. Galera, esse show é pra vocês. Tudo graças aos milhões do papai. Adam, Kitty, vocês podem cantar aquela música nova? Aquela que foi lançada agora. Quê? Que música? Droga. Agora vão pegar a gente. Tá. Sem pressão pra cima das nossas estrelas. Eles cantam o que quiserem. Opa! Falou a minha língua. Beleza. Vamos mandar. Ah! Que tipo de música é essa que eles tão cantando? Ai, minha cabeça vai perdida. Horrível. É a pior música da história. Vocês são cantores. Ah, sabe como é? Você recebe aquilo pelo que você paga. Cadê a grana? Combinamos de pagar depois do show. Com vinte e cinco mil ainda é pouco. Mais vinte e cinco mil pela segunda música. É, mas primeiro vamos fazer um pequeno intervalo. Bora. Você acha que pode ter milhões aqui? Lógico. Olha um cofre bem ali. É mesmo. Deve ter alguma coisa dentro. Como a gente vai saber a senha? E se a senha for quatro zeros? Sério? Quatro zeros? Caramba, que você não acreditou. Dólares! Finalmente! Eu nunca vi tanto dinheiro antes na minha vida. Tá, tá, tá. Chega, chega. Opa, aqui tá legal. É um lugar mais reservado. Tomara que a Tina não entre aqui. Eles estão se beijando agora? Eca, isso não. E o que que foi isso? Cris, como você consegue fazer tão bem? Eu sei. Bora cair fora daqui na miúda. Vai. Cadê o Cris? E a Cassie. Ué, será que eles estão do seu quarto se beijando? Nossa, que engraçado. Olá, as estrelas chegaram. Que estrelas vocês são? Ah, tem a Kit. Tinha um engarrafamento, por isso a gente se atrasou. Quê? Como assim? Ah, então quem são aqueles dois que estavam berrando ali? Estão entendiados? Beleza, bora cantar. Ah, vocês também são convidados. Não, nós somos cantores. Uau, que nem a gente. Tá, o que que tá acontecendo? Agora eu entendi tudo. Ah, seu mendiga Cindy e o nerd do Dylan. Olá. Eu vou ligar pra polícia. Porque a gente só veio animar essa festa. Ai, idiotas, pega eles. Será que dá pra alguém explicar o que tá acontecendo aqui? Ou ajudando a grana ou a gente veio pra nada? Só um minutinho. Cadê a grana? Que grana? A grana que tava no cofre. Vocês roubaram. Como assim? A gente simplesmente queria vir na festa e se divertir. A gente não pegou dinheiro nenhum. Só dá pra assistir? Podem pagar no nosso cachê. Cinco vezes mais. Vocês estragaram o nosso show. Todo mundo parado. O policial mais maneiro da área. Finalmente. Você demorou uma hora pra chegar e tem esses bandidos aqui que roubaram dinheiro. Uau. Perdeu. Não somos nós. Nós somos estrelas. Claro. Conheço bem o tipo. Você tá louco, é? Esses são os bandidos. Olá. Não entendi nada. Se vocês já pegaram eles, por que precisam de mim? Tira logo eles daqui. Vai rápido. Tá, tá, tá. Que assim seja. Levanta. Sim, sim. Você também. Eu não aguento mais. Cadê a nossa grana pelo tempo perdido? Eu não tenho mais nada. Esses ladrões devem ter levado tudo. Mas que história é essa? A gente vai registrar uma ocorrência. Você vai pagar por isso. Eu conheço gente grande da polícia. Que absurdo. Ah, não. Eles roubaram o dinheiro do papai em 25 meses. Senhora, tá tudo bem. Cadê o Cris e a Cassie? E se foram eles que roubaram o dinheiro? Ah, não. Esse é o meu fim. Não, por favor. Nós somos inocentes. Muito bem. Bem-vindo à sua nova casa. Doutor, a gente não fez nada contra a lei. Ei, eu sou um nerd. Eu não quero nada que não seja meu. Sim, eu acredito. Mas o meu bolo não pode esperar. Depois eu volto. Muito bem, Dillon. Agora a dona Crist vai acabar com a gente. Isso foi tudo culpa tua. Você vai assumir por nós dois. Eu mentiroso. Sua porra. Eu vou te matar. Ah, tchau, tchau, tchau. Calê a boca. Oi, dona Crist. Como a senhora achou a gente? Eu deixei o rastreador com cada um. Eu sempre soube onde vocês estavam. Uau! Você pode ajudar a gente a sair? Primeiro, passa a grana. Vocês roubaram. Dona Crist. Não conseguimos. A gente escondeu a grana toda na casa da riquinha. E se esqueceu de pegar. Padrões e padrões. Então eu não vou ajudar vocês. Vocês não conseguem nenhum paradinho. Não é com isso. Estamos com a grana. A professora saiu. Estamos ricos. Que bom. E aí, o que eu faço com vocês? Pega e pelo bolo. Hum, agora está falando a minha língua. Vocês são bons jovens. E essa prisão foi um engano. Vou abrir a cela agora. E aí? Bora pegar o avião pra qual hino? Uau! 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 Bem, já que seus idiotas do Dylan e da Cindy não conseguiram roubar a Tina, então eu vou. Faz tempo que esses riquinhos estão me dando nos nervos. Eu não sou mais uma menina rica. Os melhores do papai já eram. Mas de repente alguém encontra. E aí, qual a nova? Fomos resolver uns assuntos. Cadê a grana? Devolve! Ela não pegou nada. Se acalma aí. Louca! O que é que eu vou falar pro meu pai? Eu não ganho tanto dinheiro assim nem se eu economizar por um ano. Cassie, o que houve com o teu batom? Ah, não sei. Droga! Tá todo mundo aqui? Dona Christie! O que tá fazendo aqui? Uh, é que eu vim trazer a lista de vocês pra vocês fazerem. E aí, eu resolvi entrar pela janela pra pegar todo mundo de surpresa. Uau, Dona Christie! Essa a gente não esperava. Ah, melhor vocês pegarem seus cadernos e começarem a escrever. Que tal deixar essa lição pra lá e a senhora curtir com a gente? Mas e o dinheiro? Tava pensando. Tô nem aí pro dinheiro. Meu pai vai ganhar mais se eu querer curtir. Mas eu vamos! Mas bora dar essa festa perto das coisas caras do teu pai. Muito maneiro o teu plano. Foi da hora, enganada da Christie. Aham, foi por ela ter inventado aquele plano dela. Eu era pobre e você nerd. Parece até um... Um belo... Um belo casal. A pobre e o nerd. Você tá louco? Que casal o quê? Nós somos... Ladrões? Não podemos ter um relacionamento. Esqueceu? Hum, qual foi, pô? Tô brincando de novo. Beleza! Eu sugiro da gente ir pra outra escola como novatos. E repetir o mesmo esquema. Tô dentro, então. Tô dentro. É tudo culpa tua. Você vai sumir por nós dois. Não é pra encostar em nada aqui. Isso é uma bagunça. Ai, Chishika. Tá bom. Ei, pera, eu creio. Que Cris. Incrível. Eu não tenho mais. Recompanha-se aí. Muito bem, Dylan. Nossa. Muito bem, Dylan. Ui, nunca vi uma garota tão pobre na vida. Ah, não é assim. Isso tudo aqui é uma bagunça artística. Cassie, o que houve com teu batom? Tem batom ali? Não. Não.